que vontade de sentar tô morrendo de vontade de dar uma sentada mas não depende só de mim, né agora eu vi medo da medo olha o sofá pra tu sentar aí quem tá te pedindo de tu sentar cada uma que me aparece sentar, sentar eita que eu tô doida pra dar tá, a coisa que eu mais quero tá aqui chegue, chegue que tênis pra não ir dar uma caminhada vai se lascar, vai não, não, vai caminhar tu sozinha vamos dar uma caminhada não, você quer outra coisa, pode se morrer sozinha não, dá uma caminhada tá, vai tomar se morrer sozinha você chega e chama a sua outra coisa depois muda de conversa quer não, quero caminhada não, quer não é não é não é não